Olá, investidores! Sejam bem-vindos a mais um programa Gráficos no Radar. E a sessão desta sexta-feira foi de alta generalizada nos mercados mundo afora. Por aqui, o Ibovespa até chegou a renovar sua máxima histórica intradiária, mas depois começou a operar próxima estabilidade, oscilando entre positivo e negativo. Nos Estados Unidos, as bolsas fecharam em leve e alta, e na Europa os mercados fecharam majoritariamente em alta, com algumas praças fechando no campo negativo. Para a próxima semana, a atenção fica para eventual formação de topo para o índice Ibovespa, o que sugere uma correção após oito altas consecutivas. Atualizando a análise do índice Ibovespa, após o rali observado nas últimas oito sessões, na sessão desta sexta-feira o índice até chegou a renovar a máxima intradiária, mas no momento em que gravamos, virou para o campo negativo e recua 0,18%. Desta forma, o índice indica formação de topo, sugerindo um movimento corretivo para a próxima semana, até o nível de suporte mais próximo, que fica marcado por volta dos 131.500 pontos. O potencial de queda é de 1,6%. Do lado positivo, na eventual continuidade deste rali de alta e na eventual renovação de máxima, acima dos 135.000 pontos, temos por projeção de Fibonacci, baseado nesse último movimento de alta e correção, os 140.700 pontos. O upside em eventual renovação de máxima seria de aproximadamente 4,5%. O historiográfico do dólar futuro em escala diária, papel que após movimento corretivo e teste de suporte por volta dos 5,43, fez um movimento de repique de alta para voltar a testar nível de suporte. A atenção fica para a próxima semana, no eventual rompimento dos 5,43, abriria caminho para a busca da próxima região de fundo, marcada aos 5,22, tendo potencial de queda de 3,74%. Apesar do ponto mais importante ser a eventual perda de suporte, vale ressaltar que a tendência de alta permanece no curto prazo. Esse é o gráfico de Petrobras em escala diária, papel que na sessão de hoje, no momento em que gravamos, avança 0,44%, apesar da queda do petróleo tipo Brent, que é a referência utilizada pela companhia. No cenário atual, papel testa resistência aos R$ 38,79, e a atenção fica para o eventual rompimento deste nível, quando liberaria a busca para a próxima região de resistência aos R$ 41,00. O potencial de alta seria de cerca de 5,4%. Do lado inferior, nível de suporte mais próximo fica marcado aos R$ 36,86. Esse é o gráfico de Vale em escala diária e também em escala semanal. No curto prazo, observamos o papel pela terceira sessão consecutiva, testando e respeitando o suporte por volta dos R$ 55,91. Nível de resistência de curto prazo fica marcado aos R$ 57,43. Do lado inferior, pelo gráfico semanal, observamos que o papel escapou da sua congestão triangular e tem próximo fundo marcado aos R$ 55,00, região que foi testada a última vez em meados de agosto de 2023, e também observamos que a projeção de Fibonacci no gráfico diário também chega com a linha de 61,8%, próximo a essa região, nos R$ 54,88. Para o curto prazo, reforço que a atenção fica para um repique de alta, mas a eventual perda dos R$ 55,86 favoreceria a continuidade do movimento de baixa, assim como observamos no gráfico semanal. Esse é o gráfico de Itaú em escala semanal, papel que após consolidar rompimento de resistência aos R$ 34,52, tem caminho livre para a busca da próxima região de topo projetada, com base na amplitude de seu último movimento de lateralização, na região dos R$ 38,55. O potencial de alta é de cerca de 4,88%. Em escala diária, as ações de GGBR4 consolidam a formação de topo por volta dos R$ 17,00 e dão continuidade ao movimento de baixa, mirando a próxima região de suporte aos R$ 16,65. O potencial de queda é de cerca de 3,33% para o curto prazo. Em escala semanal, as ações de caixa-seguridade consolidam o fundo na região dos R$ 13,86, favorecendo o movimento de alta até o patamar de resistência mais próximo, indicado aos R$ 14,77. A atenção fica para o eventual rompimento deste nível, quando liberaria o ativo para a busca dos R$ 16,14, seu topo histórico, quando teria um upside adicional de cerca de 9%. Abaixo dos R$ 13,86 e, direção mais provável, considerando que este movimento pode ser consolidado como um pivô de baixa, encontraria os R$ 13,07 como próximo fundo. No curto prazo, as ações de Santos Brasil sinalizam formação de topo por volta dos R$ 14,80, favorecendo o movimento de correção até o nível de suporte mais próximo, indicado aos R$ 13,62, tendo cerca de 3,22% de potencial queda, e abaixo disso, o próximo fundo fica aos R$ 12,5, com cerca de 11,16% de potencial queda. No curto prazo, as ações de CVC encontram um patamar de resistência importantíssimo por volta dos R$ 2,00 e, nas últimas quatro sessões, testam, mas não conseguem romper. Neste cenário, o próximo nível de suporte fica marcado em R$ 1,71, com potencial de queda de cerca de 11%. A atenção permanece para o eventual rompimento dos R$ 2,00, quando quebraria também o seu canal de baixa de curto prazo e liberaria o ativo para a busca dos R$ 2,22, com o próximo patamar de resistência. Esse é o gráfico de B3 em escala diária, papel que após ter avançado cerca de 22% em 10 sessões, sinaliza finalmente uma formação de topo por volta dos R$ 12,80, favorecendo o movimento de queda até os R$ 11,62, nível de suporte mais próximo, com potencial de queda de cerca de 6,61%. O eventual rompimento do nível de resistência destacado por essa linha pontilhada poderia destravar uma alta adicional até a região dos R$ 13,27, com cerca de 2,58%, porém, neste momento, movimento improvável. E no Fique de Olho de hoje eu trago as ações de EDUCs, EDUC 3, em escala semanal, papel que já foi comentado em outros programas como destaque também, e mantém a sua estrutura de topos e fundos descendentes. Na semana atual, papel perde suporte na casa dos R$ 10,42 e renova a mínima da semana anterior, abrindo caminho para a continuidade deste movimento baixista até por volta dos R$ 8,80, com potencial de queda de cerca de 9,83%. Essas foram as análises que eu separei para hoje, me despeço por aqui, uma ótima noite a todos, um excelente final de semana e até a próxima. Tchau, tchau.